Cuidei do Pão Bebê até ele evoluir e se transformar em um adulto. O que eu não esperava era mais uma transformação depois dele crescer. O Pão se transformou em um monstro. Ele atacou a Paulina, eliminou o entregador de pizza e agora ele quer me devorar também. Eu te desafio a clicar no gostei e se inscrever aqui no canal antes que o Pão Monstro me pegue. Esse aqui é o Pão em 3D. Eu tô dentro da casa dele e assim como no jogo original, o meu objetivo aqui é cuidar do meu mascote virtual, o Pão. Aqui eu posso fazer algo que é impossível no jogo. Eu posso pegar o Pão no colo e ver ele de pertinho. O Pão é muito fofo e parece que ele tá com fome. Pão, eu vou deixar você aqui no sofá e eu já trago comida pra você. O quê? Ele caiu do sofá? Não, não, fica aqui. Espera, essa iluminação deixa o Pão um pouco assustador. É melhor que ele fique aqui mesmo. Antes de pegar a sua comida, eu quero fazer uma exploração aqui na sua casa. É a primeira vez que eu venho na casa do Pão. Aqui é o banheiro dele. Esse é o lugar onde ele toma banho. E aqui, do lado da privada, tem cocô. Como assim ele fez cocô fora da privada? Isso não é possível. Eu vou pegar esse cocô e vou colocar aqui. O quê? Eu posso colecionar cocô do Pão? O primeiro cocô eu encontrei aqui no banheiro mesmo. Então, explorando essa casa, talvez eu encontre mais cocôs. Aqui dentro do armário tem uma poção de vida. E agora eu vou explorar outra parte da casa dele. Ele fica me olhando. Calma, Pão. Eu sei que você tá com fome. Eu já trago a sua comida. Aqui fica a área de lazer do Pão. Tem alguns brinquedos aqui. Tem a bola do Pão. Nossa, que top! E olha, a gravidade desse quarto é diferente. A bolinha desce em câmera lenta. E esse aqui é o carro do Pão, mas eu não posso dirigir. Só o Pão mesmo. Essa é a sala, tem televisão e tem um cocô aqui na estante. É o segundo que eu encontro. Aqui nós temos o quarto do Pão. E nossa, que luz forte vindo desse abajur. Será que tem como apagar? Tem como, mas fica bem assustador. É melhor deixar aceso. Esse é o armário do Pão e... Tá trancado. Preciso de uma chave pra abrir isso aqui. Eu não posso mexer nas gavetas dessa cômoda, mas posso mexer no telefone. Eu não consigo clicar aqui nos botões. Não dá pra fazer uma ligação. Tem uma almofada gigante aqui no chão. Parece que essa cama não é pro Pão. E sim pra mim. Afinal, eu tô aqui pra cuidar dele. Talvez o Pão durma em cima dessa almofada. Agora eu vou conhecer a cozinha. Espera, tem mais uma estante aqui. E na parte de cima da estante, mais um cocô. Eu nunca imaginei que eu iria ter uma coleção de cocô um dia. Finalmente, a cozinha. E olha o que tem aqui na geladeira. Tem o contato de uma pizzaria. A pizzaria do Leon, do Resident Evil 4. E o entregador é o mais rápido do mundo. É o Flash. É hora de abrir essa geladeira e ver o que tem pra comer aqui. Eu só espero de eu encontrar cocô nessa geladeira. Aí é brincadeira. Nossa, quanta comida. Inclusive, todos esses alimentos aqui tem lá no jogo oficial do Pão. A gente tem sushi, pizza, hambúrguer, batata frita, cachorro quente, banana, tomate. Tem muita coisa. Não acredito. Cocô da pia. Agora eu tô curioso. Eu posso encontrar até nove cocôs escondidos pela casa. E eu encontrei quatro. Mas eu não faço ideia de onde encontraram os outros. O quê? Olha isso aqui do lado do fogão. Agora eu tenho cinco. Será que eu deixei passar? Aqui nessa estante, só tinha um mesmo. Aqui na área de lazer, eu acho que não tem nenhum cocô escondido. No banheiro, eu encontrei o único que tinha por aqui. E no quarto, não tem mais nada. Eu tenho certeza. Será que tem como sair pro quintal? Não dá. A porta tá trancada. Então, eu vou deixar essa coleção maluca pra lá. E vou alimentar o Pão, porque já faz tempo que ele tá com fome. Você quer batata frita, Pão? Espera. Na verdade, eu tô achando que ele quer uma coxa de frango. É isso. Agora você vai matar a sua fome. Ele faz um barulho diferente pra comer. Cachorro quente. Eu dei a coxa de frango pra ele, mas ele continua com fome. Ele não para de comer. Quer um sushi, Pão? Eu vou levar pra você. Peguei aqui um sushi. Eu espero que você goste. Ele gostou e finalmente a fome dele passou. Agora ele tá todo sujo e precisa tomar um banho. Então, eu vou levar ele pro banheiro. E agora, é só lavar. Na verdade, eu tenho que fazer como no jogo. Eu tenho que usar o sabão. Então, eu vou pegar o sabão aqui agora. E vou passar nele. Pra deixar ele todo cheio de espuma. Pra ele ficar bem limpinho. E finalmente, vamos enxaguar usando o chuveiro. O que? Ele ainda tá sujo? Mais uma vez. Hora de ensabuar ele inteiro. Agora sim. Eu nem consigo mais ver o Pão. Ele tá cheio de espuma. Acho que agora ele tá 100% limpo. Eu tive que ensabuar ele mais uma vez. Mas agora ele vai virar uma bola de espuma. Ele tá até saindo do box do banheiro. Finalmente. Agora ele tá pronto. 100%. Ei, Pão. Agora, eu acho que não tem mais nada pra gente fazer. Ele ficou doente. Ainda bem que eu já sei onde fica a poção de cura. Tá bem aqui. Peguei a poção e agora é só dar pro Pão. Perfeito. Depois de ser curado, ele ficou entediado. Então vamos levar ele pra área de lazer pra jogar com ele. Cadê a bola? Eu não sei onde ela foi parar. Nossa, ela tá flutuando. Olha a bolinha aqui, Pão. Ele ficou bem feliz. Vou jogar aqui de novo. Nossa, eu acabei acertando ele. Eu derrubei ele. Vou acertar ele de novo. Pra ver se ele levanta. Acertei. Mas não deu pra ele levantar. Vou mirar em cima dele aqui agora. Acerto, Pão. Nossa, mas eu tava mirando no Pão e a bolinha foi pra um lado completamente diferente. Ele ainda quer brincar. Então, vamos continuar. Boa! Eu consegui. O Pão ficou bem feliz e agora ele tá cansado. Quer tirar uma soneca. Vamos, Pão. Você vai dormir aqui e eu vou dormir na cama. Mas antes eu tenho que apagar a luz. Ótimo. O Pão já tá dormindo e agora é a minha vez. Boa noite, Pão. Bons unhos. Ai, como é bom dormir. E vamos pra mais um dia. Vou ligar aqui o abajur. E o Pão cresceu. Nossa, ele cresceu muito rápido. Ele era apenas um bebê. E agora é um super Pão. A campainha tá tocando. Fica aqui, Pão. Será que é a pizzaria? Abri a porta aí. Olha isso! Dentro da caixa tem um novo pet amarelo. Aquele é o Pão. E essa é a Paulina. Pão, temos companhia pra você. Olha que fofinha. Agora eu tenho dois mascotes virtuais. O Pão não tá com fome, mas a Paulina que acabou de chegar tá morrendo de fome. Então, eu vou pegar comida pra ela. Nossa! Eu deixei a geladeira aberta. Ai! Que susto! O que você tá fazendo aqui? Tá com fome agora? Espera aqui junto com a Paulina. Eu já trago comida pra vocês. Olha a diferença de tamanho. O Pão já foi pequeno, assim como a Paulina. Mas agora, ele tá bem grande. Já peguei aqui o hambúrguer. E agora, eu vou dar primeiro pra Paulina. Chegou agora. Boa! Agora é a sua vez, Pão. Você já tá aí bem grande. Comeu muito ontem. Agora é a vez da Paulina. Que engraçado! Um abre a boca, depois o outro. Toma aqui um tomate. Pão, tem um tomate pra você também. Pode ficar tranquilo que eu vou te levar um tomate. Tá bem aqui. A fome de vocês não passa de jeito nenhum. Vocês vão comer tudo que tem nessa geladeira desse jeito. Aqui, Pão. Gosta de salmão? E agora, a Paulina. Um pedaço de pizza. Eles não param de comer! Pão, chega! Uma melancia e agora, pra finalizar. Isso! O Pão não tá mais com fome. Mas a Paulina ainda quer comer. Tem um pedaço de queijo. E pegando esse pedaço de queijo, acaba o estoque de comida nessa casa. Paulina quer brincar. O Pão também. Então, vou deixar os dois aqui na área de lazer. Vem, Pão! Eu recebi uma notificação dizendo que eu tenho que sair pra fazer compras. Afinal, a comida acabou. Mas antes, eu quero brincar com os dois. Ah, acertei o Pão! Será que eu acerto a Paulina também? Ei, Paulina! Nossa, ela tá... Ela tá de boca aberta ainda. Como se ela quisesse comer. Eu acertei ela também. Fiquem brincando aí. Se comportem. Ei, Pão. Não fica caído aí, não. Fica brincando aí com a Paulina que eu já volto. Será que eu tenho que pegar o carro? Não. Só o Pão pode entrar no carro. Eu vou clicar aqui na porta pra ver se eu posso sair. Parece que eu fui fazer as compras. Opa, tem um aviso. Encontre a Paulina. Ei, Paul, cadê ela? O que aconteceu aqui? Tem uma carta aqui no chão. Eu tava chamando ela de Paulina, mas a verdade é que o nome dela é Paulina. De Paul. Ela escreveu uma carta pra mim. Olha que fofinha. Querido pai, eu saí de casa. Não me procure. Amo você. Assinado Paulina. Que estranho isso aqui. Como que você deixou a Paulina sair, hein, Paul? Opa, cadê ele? Tá com sono? Calma, Paul. Nada de dormir ainda. Eu trouxe muita coisa do mercado e eu tenho que deixar na cozinha. Vou deixar aqui em cima. O quê? Não assim. Agora tá tudo certo. Trouxe muitas frutas. Pra você e pra Paulina. Eu espero que ela volte logo. Já que o Paul tá querendo tirar uma soneca, eu vou deixar ele aqui. Boa noite, Paul. E eu espero que ao amanhecer a Paulina volte. Dormindo, tirando uma soneca. Vamos acordar. Que barulho foi esse? Um barulho muito estranho. Paul? Cadê o Paul? Ele tá ali do lado do armário. O que aconteceu aqui? Olha como o Paul tá estranho. Ele cresceu ainda mais. Ele ficou gordo. E assustador, eu confesso. Ele fica me olhando. Ele não para de me olhar. Aconteceu alguma coisa aqui. Alguém moveu esse móvel. Só pode ter sido o Paul mesmo. Até derrubou aqui a minha escultura. O que? Não dá pra arrastar isso aqui? De novo. Não dá. Tá dizendo que eu tenho que colocar o Paul na cama. Então, Paul. Fica aqui. E agora eu vou arrastar esse móvel. Uma. Uma passagem secreta. E tem sangue aqui. Muito sangue. Aqui já começa a ficar escuro. E tudo fica mais assustador. Tem uma lanterna. Pega essa lanterna. Pega essa lanterna. O que? Paulina. Ah! Que susto. Tô sendo arrastado agora. O Paul. Ele atacou a Paulina. Que isso? Então, a Paulina. Ela não saiu de casa. Eu já tava suspeitando. Eu acho que o Paul não gostou nem um pouco dela. Olha o tamanho que tá esse monstro. Então, foi você que escreveu aquela carta. Aquela carta era falsa. Não foi a Paulina que escreveu. Maldito Paul. Maldito Paul gigante, horroroso. Sai daqui. Eu não consigo me mexer. Agora eu tô preso na almofada do Paul. E ela tá toda suja de sangue. Aqui eu tenho algumas opções. Comer, tomar banho. Brincar e dormir. Espera. Agora você vai cuidar de mim? Não, 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 não. Eu não autorizo uma coisa dessas. Não mesmo. Cliquei aqui pra comer. Ele tá me levando pra cozinha. E olha. Ele fez vários buracos nas paredes. Porque ele tá imenso. Então, pra ele passar, ele tem que destruir tudo. Ele me deu comida. Agora, eu quero tomar banho. Me leva. Olha isso. Ele teve que quebrar a parede pra passar. Em todos os cômodos. Me trouxe pro banheiro. E tá na hora do banho. Hora do banho, hora do banho. Vai, vai. Você não vai me lavar? Me lava. Não, ele fica aqui só assistindo mesmo. Tá bom. Então, me leva pra brincar. Eu quero brincar. Isso. Vamos pra área de lazer. Ele me colocou aqui. E o carro? Eu posso consertar o carro. Tá faltando uma roda. Mas eu não vejo ela em lugar algum por aqui. Pou, vamos brincar então com essa bolinha. Você tá me assustando com esse olhar. O Pou é perigoso. Ele atacou a Paulina. Paulina. Vou tentar jogar essa bolinha lá pra fora. Pra ver se o Pou busca ela. Porque assim, quem sabe eu não posso me mexer. Peguei a bolinha. Não consigo tirar ela daqui. Vai, bolinha. Sai. Esse Pou gigante fica na frente. Quase. Quase que ela sai. Mais uma vez. Não saiu. É impossível. Vamos para o quarto. Mas essa bolinha, ela vai comigo. Quer saber, eu vou jogar ela aqui agora. Ela vai ficar aqui na sala. Não, ela tá me seguindo. Isso. Ela ficou na sala. O Pou me deixou aqui. E vai buscar a bolinha. Eu vou acender a luz. O telefone tá aqui no chão, mas... Não dá pra clicar nele. Não dá pra fazer nada. E agora? Eu vou... Pra cozinha de novo. Pou, me leva pra cozinha. Eu quero comer. Me leva agora. Agora. Ele apagou a luz. E tá me levando pra comer. Aqui tem as frutas. Não consigo pegar. Aqui dentro do armário tem... A bateria do carro. Então... Pou. Me leva pra brincar agora. É isso. Eu vou colocar a bateria no carro. Meu objetivo é esse. Consertar esse carro. Pra finalmente conseguir me mover. Coloca a bateria. Arruma isso aqui. Não dá. Eu ainda preciso da roda. Vamos para o banheiro. Eu tenho que encontrar essa roda. Aqui na sala não tá... Aqui! Pega isso, pega isso. Tá ali na pia. Mas eu passei muito rápido e não consegui pegar. Então, Pou. Me leva pra comer. Pega. Peguei! Mas eu acabei jogando. Não, não, não. Vamos voltar agora pro banheiro. Eu tenho que pegar essa roda. Agora. Pega. Pega! Tá difícil demais. Agora eu pego. Consegui! Eu peguei a roda. Eu não quero mais comer, Pou. Me leva pra brincar. Agora eu conserto esse carro. Vamos! O quê? O Pou tá me olhando? Eu não posso consertar o carro? Eu tenho que distrair ele. Ah, eu vou ter que dar um jeito de tirar essa bolinha daqui. Se eu tirar essa bolinha daqui, eu acho que eu tiro o Pou daqui também. Mas é muito complicado. Vem, bolinha. Pou, vem pra cá também. Sai daí, seu gigante. Tá me atrapalhando. Vamos, me leva pra comer. Agora, me leva de volta. Eu deixei a bolinha lá na sala. Vai lá buscar, vai lá buscar a bolinha, vai. Isso, como um cachorrinho. Agora eu posso consertar o carro. Enquanto ele não tá vendo. Consegui, coloquei a bateria. E coloquei a roda. O quê? Ainda não dá. Ainda não dá pra entrar no carro. Eu tenho que distrair ele. O Pou está te vendo e a porta dá fechada. Encontre uma maneira de fazer o Pou abrir a porta. Ele é bem assustador. Pou, vamos. Você tem que abrir a porta. Eu acho que o objetivo é fazer ele abrir a porta principal. Mas em nenhum momento eu consegui chegar perto da porta principal. Pou, simplesmente travou. Ele tá se mexendo aqui. Ele não consegue me pegar. Vamos, Pou. Me leva pra tomar banho. Ele tá travado. O que aconteceu? Ei, Pou. Ei, me tira daqui. Me tira daqui. O jogo simplesmente travou. Olha isso. O Pou está dançando aqui na minha frente. Eu tô clicando em todos os botões aqui dessa tela, mas ele não... Ele não se mexe. Deu ruim pra ele. O carro tá montado, mas agora o desafio é fazer o Pou abrir a porta principal. O quê? O telefone. Agora ele tá funcionando. Eu usei o telefone e pedi uma pizza. Em 30 segundos essa pizza vai aparecer. Olha que bicho feio. Você tá assustador. Me tira daqui. Ele tem que me deixar na área de lazer. Porque quando ele for atender a porta principal, eu já fico ali do lado do carro. Pronto pra entrar. Vamos, vamos. Me deixa aqui. Isso. Ele me deixou do lado do carro. Tô com a campainha. Ele vai abrir a porta. Vai lá, Pou. Isso. Rápido. Ainda não dá pra entrar. Ele atacou o entregador. Mas eu consegui entrar no carro. E agora eu posso dirigir. Não. Não, o carro caiu. E agora? Volta. Volta. O carro caiu. É o meu fim. Se o Pou me ver nesse carro, ele vai ver que eu tô tentando fugir. E ele vai ficar furioso. Olha só o que eu encontrei. Tava embaixo do carro. Um cocô. Vamos. Volta, carro. Volta. Vira. Não, não acredito. Não dá pra virar esse carro. Mesmo virando o volante, o carro não sai do lugar. Ele só vai pra trás e pra frente. Eu não acredito nisso. Não, 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 não. Depois de todo esse desafio, o carro dá esse problema. E cadê o Pou? Nem pra ele vir aqui. Eu simplesmente consegui travar o carro. Eu vou ter que começar de novo. Já fiz o pedido da pizzaria mais uma vez. E agora? O Pou. Ele tem que me deixar na área de lazer. Assim que a campainha tocar, eu entro no carro. Eu só espero que o carro não caia dessa vez. Vamos, vamos. Toca logo, campainha. Quer saber? Pra adiantar, eu já posso jogar essa bolinha lá. Vai lá, Pou. Vai lá. Isso. Eu só posso entrar no carro depois que ele abrir a porta. Nossa, ele pegou o entregador. É agora. É agora. Vamos com cuidado pro carro não tombar. É bem difícil de passar, mesmo com todo esse espaço. Foge. A porta é principal. A porta é principal. Vai. Não. Ele me jogou, jogou o carro em cima de mim. Entra no carro. Entra no carro. Eu tô sendo perseguido pelo Pou Gigante. Eu tenho que ir pra saída agora. Não, não dá pra abrir. E agora? Ele tá maior do que nunca. Ele devorou o entregador. Aqui não dá pra entrar. Vira esse carro. É difícil de controlar isso aqui. Vai. O que? Um fósforo? Eu tenho que ligar o fogo primeiro. Seria no fogão? Isso. Liguei o fogo. Pega o fósforo. Pega o fósforo. Ah! Monstreiro feio. Que grito horrível. Ah, eu não acredito. Eu vou ter que começar tudo de novo. Cuidado, Pou. Sabendo que ele vai se transformar em um monstro. Não. Espera. Eu não tive que começar do zero. Eu já apareci aqui com o meu carro. Então vamos. Liga o fogo. Agora pega o fósforo. E eu tenho que jogar o fósforo no Pou quando ele estiver na cozinha. É agora. Entra. Entra na cozinha, Pou. Não dá pra jogar. Vai. Isso! Funcionou! Eu queimei a casa do Pou. Olha lá por fora. Parece do jogo original do Pou mesmo. Eu finalizei o jogo. Finalizei esse terror. Apolina foi o almoço do Pou. E quase que eu viro a janta. Ainda bem que eu consegui escapar e queimar essa casa. E aí Anos